preparar um bolo de cenoura de liquidificador que minha filha Bianca está com muita vontade de comer um bolo de cenoura e eu vou preparar agora para ela bora lá estou aqui com o ingrediente do bolo de cenoura já vou bater tudo no liquidificador e olha quem está untando aqui a forma a própria Bí ela me ajuda também gente na receita né Bí olha aí ó um tá na forma você tá com vontade de comer o que Bí bolo de cenoura bolo de cenoura e a mamãe vai fazer para você um bolo delicioso espero que saia bem fofinho vai ficar ó delicioso vamos agora fazer a receita gente vou passar para vocês como que eu vou fazer esse bolo de cenoura porque se ficar bonzinho delicioso bem fofinho você também faz aí para vocês na casa de vocês tá bom bora lá vamos começar colocando aqui três ovos bora lá uma caneca de açúcar olha aí o ovo né o açúcar vamos acrescentar também três xícaras de farinha de trigo bora acrescentar uma xícara de óleo e agora o ingrediente principal que é a cenoura bora colocar aqui no licificador vamos colocar tudo eu piquei aqui ela no meio a cenoura porque tava bem mirradinha a cenoura e eu vou colocar colocar aqui no licificador e vou bater gente bora ligar o licificador para bater essa mistura tudinho junto menos o fermento tá coloquei um pouco de água aqui e bora triturar tudo aqui olha aí já bateu agora só tá faltando aqui o fermento vou tirar daqui colocar numa tapoé para misturar o fermento tá gente vamos colocar aqui a mistura agora vamos acrescentar aí o fermento vou colocar agora misturar aqui uma colher de fermento e agora vou misturar o fermento fora do liquidificador da gente eu faço assim que eu aprendi assim com a minha mãe e é assim que eu faço tem pessoa que bate no indicador tudo junto também dá certo misturar aqui e colocar para na forma para achar bora lá agora bora colocar para assar tirei o bolo do forno é babado em é babado é deixa eu mostrar para vocês a situação do bolo lembrando tá meu Deus a gente vai comer assim mesmo gente é babado abafa o bolo não cresceu mas vai comer o bolo assim mesmo gente porque a gente somos dessa maneira o bolo não cresceu mas deve estar muito saboroso olha como ficou arrebitadinho olha esses furinho do garfo eu fiz para saber se ele estava assado ou cru ele não cresceu mas vai ir para a barriga que deve estar muito gostoso bora comer o bolo aqui não desperdiça nada bebê aqui não desperdiça nada tá feio tá feio tá fino tá fino mas deve estar gostoso nós vai comer tudinho aqui gente o bolo de cenoura que eu fiz para a Bianca não ficou lá essas coisas não mas a gente vamos comer vamos ver como está o sabor dele né bicho hum hum o que você acha bicho acha que tá bom eu acho que tá bom então você vai provar e vai falar o que você achou gente a bia é tímida tá então ela não vai aparecer tá ela só vai provar e vocês vão escutar a vozinha dela e falando se tá bom ou se tá ruim pode ser muito sincera bi sabe que a sinceridade é tudo né a verdade é tudo vamos mostrar sua cara não tá bi você é tímida né hum 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 e aí tá mó bom sério bi hum hum ou seja tá feio mas tá gostoso né hum 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 olha aí gente ó como que ficou e a Bianca falou que tá ótimo delicioso então valeu valeu minha intenção fiz com todo o amor do mundo não ficou um bolo lindo maravilhoso mas tá gostoso né bi hum hum aprovado aprovado então tá bom o importante é que você gostou filhota hum 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 응 hum Obrigado.